Eu não adoro somente porque ele é seu amor Eu não adoro somente porque ele é seu amor Ele é verdadeiro, infalível e inestável Solável, solúvel, totalmente comparável Aleixoso, glorioso, olipotente ele é Pai da eternidade, meu Deus ganha fé Eu não adoro somente porque ele é seu amor E ele tem as mãos de todo o poder Eu não adoro somente porque ele é seu amor Ele é o campeão Eu tenho que levar os testes antes Eu não adoro somente porque ele é seu amor O seu corpo, folha seca, voando no mar Não passa a luz sem água, sem poder voar Você é te adorar E a vida não é vida, não tem alegria Só que sem esperança é busca de marida Uma alma implorando o povo Eu não adoro somente porque ele é seu amor Eu não adoro somente porque ele é seu amor Eu não adoro somente porque ele é seu amor Eu não adoro somente porque ele é seu amor Eu não adoro somente porque ele é seu amor O seu corpo, folha seca, voando no mar Eu não adoro somente porque ele é seu amor Eu não adoro somente porque ele é seu amor Ele é seu amor Uma alma de corão mudou, socorro E é por isso que eu não ia adorar E é por isso que eu não ia adorar E é por isso que eu não ia adorar Eu vou